Olá pessoal galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, continuando nossa série aqui né, com o time da 4ª Divisão É, olha só, agora temos 3 jogadores da base com geral de 70, não lembro se eu falei no vídeo passado Mas a base tá começando a dar frutos, é, tirando os laterais ali né, que são um pouquinho, é, abaixo de 60 né Então, para eles ali tá tudo certo Vamos com o time titular né, devido ao time 2, está com mais jogadores cansados Então, vamos ir rumo a tentar invadir o G6 Primeira partida do episódio, confronto em cada, time titular, tempo limpo, simbora Dia de brigar por 3 pontos e a luta pra subir na tabela Fica aí de boa, que o entretenimento tá chegando Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, vilane Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols Pode fazer atenção Gol Não passa, ele corta Um ataque, na insistência, pode ser a última bola Escanteio Olha aí, o pessoal me esfregando as mãos pra tentar bombarde no final Aparece a defesa, domina com tranquilidade Madiba com ela Vai pro gol Então galera, surgiu um brasileiro, volante barra zagueiro Um metro e oitenta e nove Oitenta quilos Destro né, perna direita É, alta pra defender, baixa pra atacar 3x3 né, um pouquinho de dificuldade que ele é 3x3 Mas, já tô treinando pra ele ter 4x3 de perna ruim né, que isso aqui é interessante pra chutar de longe De longe, né, de fora da área né, de long shot E ele pode ter de 2x5 play styles né, não sei se vai ter pro ele né, isso a gente só vai saber com o tempo A aceleração e o pique dele não é muito alto, mas é um volante interessante Eu ia promover ele, só que acabei de ver né, que ele tem 15 anos ali, então Não pode ser promovido ainda Mas, quando ele completar os 16 anos, o Guilherme Cardoso vai subir pra volantância do time 2 né E, quiçá, podendo jogar até no time titular Espero que ele não perca o potencial dele, que o potencial dele é de chegar até 94 Se ele diminuir muito rápido pra 89, aí ele vai ser liberado da minha base né Ele vai poder ir pra espaço livre ou pra outra base Então é isso né, vamos aguardar aí o desenvolvimento do Guilherme Cardoso Segunda partida do episódio É essa partida, vamos com o time 2 né, jogar um pouquinho o time 2 Rivals 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 Acabou de upar ali né, pra 71 ele fez aquele gol no jogo anterior né Confronto fora de casa Tempo Debaia de chuva E vamos pra cima em busca desses 3 pontos Ou Uma não derrota né, simbora Ele vai pro ataque, tem opções Pra fazer, pra passar a frente Bola sai pra esse campeio A arquibancada se anima com esse campeio É o primeiro Gol Valda Aqui pareceu um lance pra Cardão Quero ver a opinião do árbitro Substituição Jogo parado Alivi A defesa isola dali Bom, bom passe pelo alto Nas costas Atenção Gol Eles conseguem Terceira partida do episódio Time titular Na verdade não Time 2 Já que o nosso Volante ali está Na seleção Vou utilizar o time 2 E é isso Pera aí Time 2 vai pra jogo Confronto em casa Tempo limpo Simbora Vamos tentar não empatar essa partida Vamos aproveitar o embalo Vamos com o time Vamos ter que ir com o time 2 Cansado Para essa partida De base de chuva Fora de casa Porque a próxima partida É de copa Vocês sabem que Partida de copa na Inglaterra É jogo único Então Provavelmente A gente vai perder esse jogo Mas em compensação O time titular Vai estar totalmente descansado Para enfrentar o time Pela copa da Terceira Contra a quarta divisão E é isso Vamos arriscar aqui Vou tentar Não exigir muito E Triângulo nos pontos Vai se virar lá na frente E partida Fora de casa De base de chuva Simbora Time 2 está 1 Novamente Vamos pra cima Jogando fora de casa Jogando fora de casa Está na tela Arrisca por elevação A batida A batida Gol Gola roubada no ataque Pode criar perigo Quero ver Vai conduzindo e para o ataque Alvaro Romero Valer Rodesta A zaga bloqueia Gol GOOOOOOOL! Correram lá! Já passou pelo marcador! Pode fazer pra desempatar! Espertacular! Ele fecha o gol, Caio! Sensacional! O jogo foi ativado! GOOOOOOOL! Tom Davis! Se livra da marcação! Linda policiada! Recebe linda enfiada! GOOOOOOOL! Então galera, hora da verdade! Não é quarta divisão contra terceira? É pior que isso! É FA Cup! Onde aqui não tem opção de perder! É ganhar ou vencer! Então eu vou ir pra cima com o time titular! Totalmente desgançado! Tirando o Madibu! O Madibu que tava na seleção! Mas volta pra lá! Enfrentar esse time aí Blackpool! Eu acho! Que é o nome do time merece! Em casa! Tempo parcialmente limpo! O time titular! Alguns jogadores também chateados! Porque eles não estão entrando! Porque na substituição! Eu não tô trocando jogadores! Tá vindo na sugestão do próprio jogo! Eu só tô aceitando! Então alguns jogadores! Tipo o lateral direito! Ele não joga! Ou no time do joga! E o Ferreirinha entra uma vez ou outra! Então é isso! Vamos pra cima! Tempo parcialmente! Ah! Lembrando que o Ferreirinha tá vendido! E o centroavante aqui! Geral 63! Também tá vendido! O coach! O coach! Tá vendido para o Ajax! E o Ferreirinha tá vendido! Para o Olympique de Marsella! Maior venda da história da base! Do Camarão! Que foi 7 milhões e 500 mil! 800 mil! E é isso! Quinta e última partida do episódio! Confronto para FCamp! Em casa! Time! Titular! Tempo parcialmente limpo! Simbora! Fortes! Céu estrelado! Perfeito! Pra bola rolar daqui a pouquinho! Eu sou o Gustavo Vilani! Vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês! Ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro! É mata-mata! Jogo decisivo! Com muita emoção pra você! Daqui a pouquinho! Jogo válido! O Pelai é pegando! E pegou! Tem sobra! Gol! Sem falta! E eles vão descendo por um ataque! Perda! É falta! Vem perigo! Dá pra mandar pro gol! Bate na barreira! O ataque vem pra pressionar na saída de bola! A redranca tá armada! Tão chamando o adversário pro campo deles! Bola cruzada pra trás! Boa chance! Doze! Vai catar! Gol! A equipe desce pro ataque! Gira pro gol! Defendeu! Pra evitar o segundo gol! Caiu a batida! Gol! E não deve ter sido! Gol! Os 45 minutos! Vamos ver como os times se comportam! Lança! Por cobertura! Palmas de pé pra essa figura! Que primeiro tempo, Caiu! Golaço! Gol! Morgan! Chega bem! Desarme limpo na área! Não passa! A defesa antecipa a bola enfiada! Pula! Sai do chão! Já virou o caldeirão! A torcida canta! Apoia o time no finalzinho do jogo, Caiu! Eles querem o gol da vitória então! Vai fazer o gol! Gol! Da vitória! Então galera! O nosso Guilherme Cardoso ainda não pode subir né! Tem 15 anos! Mas tem um potencial de 92! Diminuiu 2 já! Então tem grande chance de ele chegar a 89! Antes de chegar a 16 anos de idade! Em compensação! Já temos um volante com geral de 61! Também é brasileiro né! O Francisco Santos! Só que ao contrário do Cardoso! Ele não joga de zagueiro! Ele é mais... É mais baixo né! Mais magro! Também é direita! A diferença que a dedicação dele tá média! Tem de 2 a 5! Estilo de jogo né! Que é o pre-style! 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 Ah! Vou chamar de estilo de jogo! Não sei falar a palavra! Então é isso né! Vou promover ele mesmo com a dedicação média! Porque... Talvez eu venho no volante que eu tenho no time! Aí eu já... Adiciono ele no time 2! Então ele vai ser promovido! Devido a esse motivo aí! Provavelmente eu vou vender! Para esse cara jogar bastante! Mas... Se ele for um ótimo jogador! A gente sabe que vai chegar a proposta! E eu vou aceitar né! Então... Qualquer... Qualquer coisa a gente tem! Mais um volante para subir aí! Que provavelmente vai receber a proposta também! E é isso! Promovido mais um jogador da base! O famoso Santos Francisco! Então sobre o volante que a gente acabou de subir né! Ele tem o cercar! Estilo de jogo! E o cabeça fria! O cabeça fria eu não entendo muito! Qual é a... A utilidade né! Mas o cercar é bom! Que eu gosto de cercar né! Para tentar interceptar o passe! Então essa cercada dele aí! Vai ser essencial para... O desenvolvimento do futebol dele! Aqui no time 2 né! Lembrando que o time 2! Deu uma pequena nerfada! Porque ele entrou no lugar desse maluco aqui! Que é... 67 né! Compensação! Ele tem 68 de... De pique! E... 57 de aceleração! Algumas coisas ele não tem na interceptação! Reação e visão! Que está negativo! E o nosso jogador da base que acaba de subir! É... Não é tão bom né! A diferença é que... Também não é tão rápido né! É... Provavelmente ele seja lento né! Mas é bom ver aí o que ele vai... Fazer dentro de campo! Lembrando que ele tem que aumentar a dedicação dele ali! Que está médio! Então é isso galera! Chegamos no final de mais um episódio né! Estamos aqui na saga! Tentando invadir o G6! Só que... A gente nunca chega lá né! Nesse episódio mesmo teve o que? Três empates e uma vitória! Pelo menos a gente está ali! A... Três pontos de diferença né! Então... Uma vitória! Uma segunda de duas vitórias! A gente deve conseguir invadir esse G6! Lembrando que quando abrir a janela de transferência... A gente vai ter uma grande baixa né! Que é o Ferreirinha! Que vai para o Olímpico de Marseille! Talvez no futuro a gente pode até começar! No futuro quando eu falo a primeira divisão! Se aí um dia a gente conseguir... Disputar um... Torneio europeu né! A gente pode começar a repatriar os jogadores... Da base que já tem um... Geral de 70... 80... Por aí! Caso algum chegue né! Depois que sair do time! A gente pode repatriar né! E todos os jogadores da base que está saindo... Em transferência! Eu estou adicionando na lista de transferência! Para a gente poder repatriar! Caso eles chegam a um potencial legal né! Como a gente só vindo de jogador não compra! E quando compra não passa se livre! Então a gente tem um pouco de grana! Para contratar quase qualquer um jogador né! Então é isso né! Vou deixando o vídeo por aqui hein! Até a próxima! E olha! A gente está 10 pontos atrás do líder! Se a gente pega uma sequência boa de vitória! Agora a gente pode até alcançar o líder! E pode subir primeiro! Mas o grande líder é de eu! Entrar no G6! E depois tentar pressionar o segundo colocado! Agradeço a todos que chegou até aqui! Valeu! E até a próxima! Eu fui! Tchau! 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 Tchau!